e eu vou abrir aqui o Embiid para mostrar para você como é que faz para diminuir uma matriz aí aqui apareceu para mim todas as matrizes que eu já estava usando mais recentes eu vou escolher qualquer uma aqui só para mostrar como faz para essa redução e esse aqui tá com 13 por 18 eu vou clicar aqui em editar me apareceu já centralizada porque já estava se já tinha sido editada tava tudo certinho eu vou clicar nela selecionada sobre ela com o botão direito do mouse e vai aparecer essas opções eu escolho aqui ajustar e agora a segunda opção fixar tamanho e aí apareceu assim ó essa parte de cima aqui ó você não mexe porque não pode ser editada na parte de baixo aqui ó tem a largura e altura eu vou mexer aqui na altura porque eu vou colocar do tamanho da minha do meu paninho de boca ela tá com 10 cm eu vou botar com 70 eu dou ok eu não mexo aqui na proporção nem na posição tá tudo ok aí ela ficou desse tamanho para eu ter certeza que ela não foi alterada a qualidade dela eu clico aqui em 3d dou um zoom para ver se tá tudo certinho se não não tem ponto sobre posto olha tudo com cuidado você não tem nada falhando se tiver tudo ok fecha essa parte e agora é só salvar eu não vou salvar direto nesse disquete zinho aqui ó porque se eu fizer isso eu vou salvar na matriz original que eu usei para alterar eu não quero isso eu quero mantê-la lá e salvar essa como nova então eu vou em arquivo ao invés desse disquete eu clico em arquivo eu vou salvar como observa se o formato do arquivo tá certinho com relação à minha máquina a extensão do ok e agora eu vou renomear ela porque eu não quero salvar na matriz anterior então eu vou botar aqui paninho de boca eu já tinha até salvo um aqui com esse nome eu vou substituir ela salvar bom sim porque nesse caso já tinha outro ok e todos pronto já tá feita minha matriz tá reduzida agora eu vou fechar e ela tá assim ela tava de 13 por 18 ficou de 8 por 7 no meu caso eu uso esse tamanho para paninho de boca porque eu uso aquela fralda em com a paninho de boca da enconfral que já vem com a barrinha de bordado então fica já fica na posição correta se você usa o paninho de boca da falda grande cortada ao meio você mantém o tamanho da do uma adapta um tamanho ideal para o tamanho do bordado que você vai fazer agora não reduza demais eu não aconselho que reduza demais se você pegar uma matriz de 20 por 20 por exemplo não vai ficar legal você colocar ela de 8 por 7 que vai ficar muito ponto sobreposto vai ficar duro bordado se for para peça de bebê por exemplo vai ficar incomodando se for incomodando não pode ter contato com a pele já que é poliéster aí né vai ter aquela complicação então eu não recomendo então se você quer um bordado de qualidade procure uma matriz que esteja com o tamanho próximo ao tamanho que você você vai querer para você reduzir pouco se você quer uma matriz um tamanho específico você não tá achando de jeito nenhum aí você vai ter que contratar um programador para fazer já no tamanho exato para sua matriz e ficar na qualidade legal tá bom então beijo no coração espero que você tenha gostado que tenha sido útil aproveite com com saúde com carinho e até a próxima tá bom então